Olá pessoal, tudo certo? Esse é mais um Sertão Sem Nó, um podcast de curiosas histórias reais dos sertões nordestinos, que tem como intuito, além do entretenimento, criar um espaço de preservação da memória individual e coletiva dessas regiões. O episódio de hoje traz uma mistura de assombração, baixaria e religiosidade em uma história que atravessa séculos na pequena cidade de Amparo, no Cariri Ocidental da Paraíba. Antes de começarmos o episódio de hoje, quero agradecer as pessoas que compartilharam o nosso último programa sobre a Santa Voyer, sendo elas Emanuel Bento, Leonardo Baltar, Natália Pereira, GP Maranhão, Kelvin Nunes, Paulo Victor, Caio Rian, João Ricardo, Amanda Lemos, Vivi Maria e todas as outras pessoas que não cito aqui, pois no Twitter usam arrobas diferentes dos seus verdadeiros nomes, mas que estendo aqui a minha gratidão e carinho. Mas é isso, vamos embora, episódio de hoje, A Cruz da Moça de Amparo, Paraíba. 1977, zona rural de Amparo, Paraíba. Era noite, duas galinhas brigavam pelos restos de uma janta que Cícero tinha despejado no quintal de casa. A comida estava saborosa, mas ele tinha colocado no prato mais do que aguentava comer. Sem luz elétrica, ele tinha dificuldade de ver quem vinha ou ia na estrada, mas viu alguém. Não tão jovem a ponto de parecer perdida, nem tão adulta a ponto de ter total consciência do perigo que era uma jovem estar caminhando sozinha por ali naquela hora, indo da estrada para dentro dos garranchos da Caatinga. Cícero, curioso, foi atrás, mas só encontrou um pedaço de lenço enganchado em um galho. Ao voltar para o seu terreno, percebeu que as duas galinhas que estavam mexendo no seu prato tinham sumido. A região pensou que se tratava de uma ladra, pois o mesmo caso ocorreu em outros sítios próximos e, naquele período, todos estavam atravessando uma Ford seca. Tudo parecia resolvido quando uma fofoqueira local disse que viu várias galinhas nas terras de um grupo de moradores pobres, que não tinham condição de ter tantas galinhas e outros alimentos que desapareceram de algumas casas e apareceram por ali. Os moradores mais pobres, que sempre eram os acusados de qualquer roubo da região, juraram de pé junto que as galinhas simplesmente apareceram lá. Um ponto a favor deles é que não existia por ali nenhuma moça que batia com a descrição da tal ladra que diversas pessoas alegavam ter visto antes de suas galinhas e outros pertences alimentícios sumirem. Enquanto as brigas e as acusações infundadas tomavam conta da comunidade, Cícero seguia à beira da loucura por uma investigação própria. Guardava cada pedaço de lenço que encontrava, mapeava os caminhos que cada pessoa disse ter visto a tal moça partir. Foi assim por três anos seguidos. O que mais o deixava doido das ideias era que os lenços tinham um cheiro muito forte de saliva. Agora em 1980, Cícero já não pensava tanto na moça por dois motivos. O primeiro, a seca acabou com suas reservas de comida e, diferente de antes, era uma luta diária para ele conseguir arrumar o que comer. E segundo, principalmente, porque ele deixou de vê-la. Há tempos que não podia desperdiçar comida, ele, um homem já não tão mais novo, precisou voltar a caçar na mata e, assim, uniu obrigação com a velha curiosidade e decidiu realizar a tarefa, seguindo pelo caminho que mapeou sobre a tal moça. Após quilômetros de caminhada sem sucesso, encontrou uma velha cruz coberta por galhos. Cícero não sabia ler, então não soube de cara o que tinha escrito ao lado, em uma pequena parede de cimento que tinha uns 50 centímetros de altura. Com o lugar em mente, ele foi ao padre. O sacerdote, então, abriu um tipo de mapa municipal que a igreja tinha, que marcava a área com a seguinte informação. Aqui se localiza a cruz da moça, referente à jovem retirante Maria de Fátima, que, durante a grande seca de 1877, morreu de fome exatamente naquele local, enquanto tentava mastigar um pedaço de tecido. A cidade abelolou quando juntou os pontos. Ela não só aparecia para quem desperdiçava comida, como tirava o excesso dessas pessoas e direcionava para as que passavam fome. Sem falar que tudo isso começou a acontecer exatamente 100 anos após a sua morte por fome na região. As pessoas passaram a fazer todo tipo de promessa para ela. Medo e fé se misturavam. Era gente enchendo a casa de alho, de crucifixo, água benta para tudo que era canto. Já outros doando as reservas de comidas aos pobres e assim por diante. Muitas pessoas das mais diversas crenças se uniram para construir uma pequena capela próxima ao crucifixo em homenagem à moça. De 1980 para cá, há, pelo menos, uma vez por ano, uma missa para ela. Uma novena também é rezada anualmente na casa da rezadeira Maria de Seulula, que já faleceu, mas que a família mantém a tradição. Estudos kardecistas também acontecem em homenagem à moça. O local, que é aberto ao público, recebe diversas doações com frequência, como imagens de santos e os mais diversos tipos de tecidos. Ah, claro, e não preciso nem dizer que ninguém nunca mais desperdiçou comida por lá. O não desperdício virou, literalmente, algo cultural da cidade. Apesar de eu já ter descrito toda a história aqui, trago um trecho da fala de Jorge Siqueira, de 70 anos, que é historiador e morador da região, e foi uma das nossas fontes na pesquisa. A seca de 1877, quando as famílias todas se retiraram de suas residentes devido à fome que estavam passando, sem condições, sem inverno, sem condições de plantar, e saíram procurando lugares melhores para residirem com as suas famílias. E uma família que se dirigia para um lugar desses, sem ter o que comer, por isso que hoje tem a capela lá, no Cariri Paraibano, chamada de, chamada, deram o nome da região de Cruz da Moça. Devido a essa história, essa morte tão triste, tão trágica, que essa adolescente teve que enfrentar esta fome tirana, e aí ficou conhecido o lugar como a Cruz da Moça. Fica próximo à cidade do Amparo, na Paraíba, e quase na divisa de Pernambuco e Paraíba. Ninguém sabe de onde vinha essa família. Há cento e tantos anos atrás, ninguém sabe de onde vinham, mas que dizem que era procurando um lugar, procurando uma maneira de se alimentar, onde arrumasse a alimentação. Eu não trouxe a fala de Siqueira na íntegra, pois ele contou tudo de uma forma não linear, e, para evitar confusões, preferi trazer a história já montada, até porque assim pude tampar as brechas com as nossas outras fontes. Mas achei importante trazer a voz dele. Além da pesquisa de Siqueira e de sua família, o podcast contou com as fontes, Paróquia São Sebastião, Governo da Paraíba, Família de Maria de Seulula, Canal André Apolinário e Famílias Diversas de Amparo, Paraíba. Além desse podcast, também assino o programa Poetas dos Sertões Nordestinos, disponível na sua plataforma de streaming predileta. Quer apoiar esse podcast ou qualquer outro produto do nosso projeto? Acesse apoia.se barra a voz de cima. Nas redes sociais, estou como arroba jefgarapinha. Obrigado por ouvir até aqui e até a próxima!